Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem gente? Vamos para esse vídeo aqui onde eu quero até continuar um tema de ontem onde eu fiz um vídeo falando sobre Vladimir Putin, a declaração dele onde ele disse que não haverá vencedores em caso de um conflito com a OTAN e ele reconhecendo, ó, a OTAN junto aí, né, os países são mais poderosos que a Rússia isso é óbvio, não vamos discutir isso, mas eu quero dizer que não haverá vencedores num conflito desse que ele disse, né, lembrando-nos que a Rússia possui armas nucleares e até mais modernas que grande parte deles então, ameaça clara, né, que ele está dando devido aos movimentos que a OTAN vem fazendo e no dia de hoje, né, tem novas notícias sobre isso, a OTAN fazendo novos movimentos inclusive a Suécia agora integrando oficialmente e o mar ali báltico, nós vamos passar pra você já sendo realmente tomado, vai ser um problema para a Rússia vamos entender tudo isso durante esse vídeo? peço a você que dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? pra não perder os próximos bom, gente, só lembrando, ó, presta atenção a nossa rifa tá aí, dia 16 de março nós vamos dar aí 7 mil reais para o vencedor na última rifa, que foi a primeira que eu fiz, né, foi o Maxwell, um inscrito aqui antigo do canal que venceu e nós pagamos ele 5 mil reais numa live ainda lá no Instagram, tá? então você tem chance, 15 centavos o número, primeiro link aqui na descrição lembrando que o mínimo de números são 30 números então 4 reais e 50 centavos que você pode ganhar 7 mil me conta nos comentários o que você faria com 7 mil reais conta aí, dá pra fazer bastante coisa, né, gente, dá pra resolver está com dívida, resolveu o problema aí, né, boa sorte entra no primeiro link na descrição, tá bom? pra você adquirir, lembrando, quanto mais números, mais chance você tem de ganhar, combinado? bom, hoje eu me deparo com essa seguinte matéria os acontecimentos aí, recentes, seguinte o Macron, ele falou abertamente que o Ocidente não descartou colocar as botas no terreno da Ucrânia pra combater a invasão da Rússia por que que eles estão falando isso? porque, gente, é sabido que a Ucrânia, ela sozinha ela já não estaria mais nessa guerra a Rússia já teria conquistado se não fosse a ajuda dos Estados Unidos e os membros da OTAN a Ucrânia não consegue vencer a Rússia ela já conseguiu resistir bem, né, já destruiu bastante aparatos, vamos falar assim, aparatos militares russos grandes navios, etc mas, vencer é outros 500, né então, o que que acontece? é um território que tá em uma disputa grande entre Estados Unidos, principalmente, né, e a Rússia é um território estratégico Vladimir Putin não vai abrir mão desse território os Estados Unidos tem como objetivo colocar ali dentro da Ucrânia, né armamentos da OTAN e etc e a Rússia não vai deixar isso acontecer, né bom, então, se não houver ali se não tiver uma conversa de paz o destino qual é? conflito bom, hoje, com certeza, já tem membros da OTAN atuando dentro da Ucrânia como voluntários, né de fachada, né agora, oficialmente, enviar tropas e mais tropas ainda não aconteceu se isso acontecer, o que que o Putin tá dizendo? que será uma guerra contra a OTAN e os países serão arrastados pra ela, inevitavelmente, ó e aí o Macron, ele pegou e disse, ó o presidente Macron alertou que o Ocidente poderá ter de enviar tropas terrestres para a Ucrânia para combater a Rússia se quiser que Moscou seja derrotado, viu? porque a Ucrânia não tem chance de derrotar o primeiro-ministro francês anunciou novas medidas para impulsionar Kiev na sua batalha contra as tropas de Putin à medida que a guerra na Ucrânia entra no seu terceiro ano incluindo o envio de mísseis e bombas ao país falando depois de organizar uma reunião de duas dezenas de líderes europeus para discutir a Ucrânia Macron disse que havia consenso de que a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e estabilidade no continente pessoal, vamos lá vamos pensar que vamos fazer um exercício lógico um raciocínio vamos usar o que Deus nos deu o cérebro o raciocínio lógico, crítico como que você vai derrotar uma força nuclear sem que eles usem as armas nucleares me diga, dá para derrotar a Rússia assim como eles estão sonhando estão propagandeando? não então vocês estão entendendo o que eles estão falando abertamente? nós vamos guerrear com a Rússia e como vai guerrear com a Rússia? você acha que o Putin não vai apertar o botãozinho vermelho? você acha que hoje não tem já todos os mísseis apontados para todos esses países? por que será que eu fiz o vídeo até recentemente que os bilionários e muitos políticos estão correndo para os seus bunkers fazendo seus bunkers deixando tudo pronto por que será? aí a gente se depara com uma declaração insana dessa de que nós temos que derrotar a Rússia como que se ah, vamos derrotar a Rússia e acabou não, ganhamos aqui na Ucrânia acabou ó, a Rússia agora pegou bandeirinha branca é isso que vai acontecer, gente? se o Putin sabe que armas serão colocadas dentro da Ucrânia que vai ser facinho acertar Moscou o que você acha que vai acontecer? você acha que ele vai entregar assim? né? então é um negócio assim surreal a Rússia a Rússia disse ele estava demonstrando uma atitude mais agressiva não apenas na Ucrânia mas em geral embora não houvesse consenso sobre o envio de tropas terrestres ocidentais para a Ucrânia nada deveria ser excluído faremos o que for preciso para garantir que a Rússia não possa vencer esta guerra disse Emmanuel Macron né? bom e aí o que que acontece hoje? mais um passo é nessas questões de aprofundamento dessa crise por que? ó o primeiro ministro sueco o Christensen elogiou o dia histórico quando a Hungria finalmente aprovou a candidatura da nação nórdica para aderir a OTAN então agora a Suécia faz parte da OTAN né? faltava ali a Hungria né? aprovar e entrou entrou agora para a OTAN a OTAN continua expandindo então eu me lembro de uma fala do próprio Joe Biden quando ele era senador há décadas atrás aonde ele disse assim que só aconteceria uma guerra com a Rússia não uma guerra mundial outra se a OTAN expandisse né? e rasgasse os acordos que tinham e o que está acontecendo hoje? é exatamente isso os países da OTAN e da União Europeia estão considerando enviar tropas para a Ucrânia né? afirma primeiro ministro da Eslováquia para Moscou Robert Fico então veja vários estão falando sobre isso o que pode fazer o que? é aprofundar essa crise né? e ter um conflito direto e aí o próprio Vladimir Putin eles estão alertando né? Kremlin alerta para a guerra com a OTAN se membros europeus enviarem tropas tá aí né? depois da fala do Macron olha aí o Macron então eles estão dizendo o que que é uma guerra com a OTAN gente? vamos lá faz o exercício lógico aí que eu sempre falo uma guerra com a OTAN Rússia e OTAN é uma guerra mundial e aí quanto tempo para a própria é a própria China entrar própria Coreia do Norte entre outros Irã porque a Coreia do Norte ela já está ajudando a Rússia por exemplo e aí veja só o que que eles já começam a divulgar né? o novo pesadelo nórdico de Putin como o Mar Báltico se tornará o Lago da OTAN porque com a entrada agora da Suécia o Mar Báltico agora se tornou ali inteiramente da OTAN então você tem aqui ó né? essa parte ó lá o Báltico o Mar Báltico se tornou o Lago da OTAN aqui onde eu estou passando o mouse né? você vê Suécia Finlândia e aqui ó essa parte né? então ali o reduto e eles estão dizendo o pesadelo de Putin né? pesadelo para o mundo que está acontecendo porque nós não estamos vendo a coisa melhorar nós estamos vendo é o aprofundamento dessa crise e a ameaça cada vez maior para a humanidade né? bom para a gente finalizar o que a Rússia disse aí né? o que que Vladimir Putin Kremlin alerta para uma guerra inevitável entre a Rússia e a OTAN se os membros europeus enviarem tropas para a Ucrânia depois de o presidente francês Macron ter alertado que o Ocidente não descartou a possibilidade de colocar as botas no terreno né? então eles estão alertando constantemente ontem eu falei sobre isso né? falei sobre isso e agora eles estão dizendo isso nada deve ser excluído faremos de tudo que for necessário para que a Rússia não ganhe o próprio fato de discutir a possibilidade de enviar certos contingentes de países da OTAN para a Ucrânia é um novo elemento muito importante disse o porta-voz do Kremlin né? questionado sobre os riscos caso os membros da OTAN enviassem suas tropas para lutar na Ucrânia Peskov diz nesse caso precisaremos de falar não sobre a probabilidade mas sobre a inevitabilidade de um conflito direto né? então ou seja se torna inevitável o conflito com a OTAN ou seja um conflito global aí eu pergunto a vocês todos vocês que estão acompanhando os vídeos aqui todos esses dias a gente falando sobre esse tema você está achando que é mais evitável que é mais evitável ou quase que inevitável isso acontecer por isso que muitos estão esperando até mesmo a eleição americana se nada acontecer até lá né? nesse sentido de um grande conflito de que apenas Trump poderá evitar isso evitar que a terceira guerra mundial aconteça porque ele tem um pensamento totalmente contrário do que está sendo colocado hoje vamos ver o que vai acontecer até lá mas deixe a sua opinião se inscreve aí no canal ative as notificações tá bom? aqui do nosso canal para receber os próximos vídeos e gente clica aí no primeiro link que dá na descrição participe da rifa vocês viram que é verdadeiro que funciona o Maxwell ele ganhou a última rifa que foi a primeira né? agora que nós fizemos então dia 16 de março nós vamos dar 7 mil reais para outra pessoa aqui do canal né? então boa sorte a todos vocês quanto mais número você comprar 15 centavos o número gente quanto mais número mais chance de ganhar acredite que é possível tá bom? primeiro link na descrição Deus abençoe um grande abraço e até a próxima e aí um grande abraço